Olha o Ronaldo lavando o carro com a água da chuva. Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tem o seu álcool, a dona Dilma. Eles são culpados. Ninguém. E você e eu, tem que pagar tudo. Você e eu, que somos julgados os culpados. Eu não tenho que pagar pelos erros dos outros. Mas eu pago multa. Vamos usar ar em lugar de água. Sua camiseta está do lado dos avessos. E minha cueca está caindo.